Fala aí galera, firme! Galera, hoje nós vamos ir no córrego do Jacu visitar a criação de porco do Sr. Elcibides tem muitos de vocês comentando no vídeo anterior dele pedindo pra gente estar voltando lá pra atualizar mostrar toda a criação e pessoal, se você já está gostando, se inscreve ativa o sininho e deixa aquele forte like pra estar fortificando ainda mais o nosso canal e é isso aí, bora pro vídeo! Fala aí galera, beleza pura sem mistura onde nós estamos hoje aqui, Marlene? Estamos na casa do Sr. Elcibides É isso aí pessoal, como você está pedindo muito pra gente voltar cá e gravar vídeo com o Sr. Elcibides mostrando a criação de porco a gente vai mostrar pra vocês aqui a criação dele atualizada, né Marlene? O pessoal está pedindo muito, né? Pedindo, a gente traz! Olha lá, Iê já colocou até um chapéuzinho já vem todo estiloso Está enfocado demais hoje Está estiloso demais Ela mostra a criação pro pessoal, Elcibides O pessoal gostou demais, Elcibides? Está gostando demais da criação de porco? O jeito de ser? As coisas boas Eu toda a vida procurei ter e fazer Mas infelizmente a gente nunca consegue fazer aquilo do jeito que a gente quer fazer, né? Mas a gente sempre procura fazer o melhor O melhor, né? É, exatamente E olha o padrão, pessoal O reprodutor dele aí Coisa bruta Eu estava falando com um amigo aqui ontem Ah? Esse porco está com um ano e meio Certo Dia 15 de novembro agora, faz dois anos Ele cresce muito ainda É, né? O porco cresce até os dois anos de vida Aliás, até os quatro anos de vida cresce Até os quatro anos de vida? Até os quatro anos de vida É mesmo? Tanto faz ele como reprodutor Como a porca matriz É a mesma coisa Mesma coisa Leva quatro anos Quatro anos para ele crescer Aham Mas isso aí depende de qualquer porco? Se for um porco De qualquer porco? Qualquer porco Ah, sim Ele tem quatro anos para ele crescer Aham Depois dos quatro anos aí Então ele tem que... Ele cresce bastante ainda? Cresce bastante ainda Esse porco fica grande Cresce muito, pessoal A irmãzinha na manhã Passa na manhã de boa A mãe dele deu 25 a roupa É mesmo? O pai dele é o porco Eu falei com você que o homem deu Certo Da raça lá de São Antônio de Mons Um porco bom Mas bom demais da conta Aham Doceu, eu acabei perdendo ele Mas o rapaz ficou com um lá Que eu acabei de te falar Aham Que eu só pego ele no dia dele Deu quatrocentos quilos de peso Quatrocentos quilos? É, eu fui lá o ano passado Parecendo um bezerro, né? Um boi É, eu queria comprar Não, esse bezerro agora eu não vou vender não Se vender eu te falo Depois um amigo dele Me mostrou ele morto Lá no Caratim Certo Já aberto Esse bezerro do porco Deu quatrocentos quilos Falei, ele é bom Eu queria comprar do rapaz O rapaz falou Eu não vendia Ele era um direito Que ele tinha de possuir Verdade Mas a raça é muito boa Boa Ainda bom que eu creio Com um amigo meu aqui Esse porco seu Para engordar Eu falava Vai dar que ser Engorda demais Demais, demais, demais Pessoal Esse aqui é o reprodutor Não está castrado Não, vocês vão ver uns castrados Aqui, olha aqui Esse agapado aqui Vai fazer 60 dias Dia primeiro que eu castrei 60 dias? É, irmã deles, né? É, irmã do do Desse ali Olha, pessoal Olha aí Tem um amigo meu Tem um filho desse povo lá Aham Aí ele falou comigo Você agapou esse bicho Você agapou e me botou depressa Falei, não Ela não tem 60 dias ainda, não Ele falou Eu vou abater ela No mês de setembro Lá ela chega 20 arroba de peso Se Deus Vai chegar 20 arroba, não vai? Chega, chega Levanta Nossa, olha aí, pessoal Levanta Como que está gorda É Deus abençoe, viu? Lisinha, lisinha, né? O cerveja Não está inteiro Nenhuma, nenhuma Nenhuma, nenhuma Eu estou na vida Eu gostei desse tipo de porco Eu vou explicar você por quê Ah Para limpar Ah, ela é uma facilidade Facilidade, né? É uma facilidade Verdade Segundo A pele dele é fininha Pele fina E o porco De ter o pelo grosso Aham A pele dele é grossa também Você tem dificuldade Ah, é mais duro É, eu estou vendo um presta Que é duro Para você mexer com aquilo Aham E esse tipo de porco, não Nossa A pele é fininha Para limpar Uma facilidade Que não se discute Então, um dia desse O menino chegou aqui Você vê Está aguardando a minha mulher Ah Eu estou com tudo pelado Como é que você arrumou Falei, é muito fácil Falei, em primeiro lugar Você vai arrumar o reprodutor Sem cabelo E aí os filhos dele Que for sair Nas matrizes Deixaram Fazer uma porcada Sem cabelo Sem cabelo Eu estava discutindo A respeito do porco Três, quatro por quatro Quatro por quatro Que hoje usa muito Está usando muito Aham Ela é cabeludo demais É um couro Igual ao couro de boi Então Eu, por exemplo, não gosto O que eu nunca sou Mais lisinho, sim Mas o pessoal prefere também, né? O pessoal tem preferência Eu já fui comprador de porco Ah Que é um ano que eu comprei Trezentos e cinquenta Cabeça de porco E aí o leitão Eu comprei muito leitão Mais de cem leitão Eu ia vender Aham Eu ia vender Eu sempre separava Os sem cabelo Tudo Me dê essa dali Eu vou separar Aqueles ali Aham Pode Só escolhi o sem cabelo Sem cabelo Exatamente O cabeludo Ele O pessoal não tem Muita preferência, não Aí se eu pôr a cara Nesse rapaz Na barragemã É daquele padrão ali Tudo Sem cabelo Sem cabelo também Não é o jeito ali Sem pio É o jeito ali Além de não ter o peito Aham Engorda muito Depressa Depressa Você veio aqui Pouco um dia Não O dia que eu vim aqui O pessoal Oi pessoal Você assistiu o outro vídeo Ah lembra Essa daqui como é Você tinha castrado Você não tinha castrado Ainda não né Tinha não Engorda mesmo Dia primeiro Agora faz sessenta dias Que eu castrei Sessenta dias só Que eu castrei Então ele se engorda Ontem eu mostrei Um menino aqui Ele é meu amigo Aham Ele tem um leitão lá Fiz desse porco Ah Ele chegou pro seu bicho Fiz desse daí pessoal Tive o que eu estudia Eu acho que eu não tinha Capazinha preta Porque ela tá gordo Ele também gostou Ele mostrou um resultado Do capaz dele Aham Foi meu É irmão Da capazinha preta Lá no canto lá É mais novo Aham Eu pedi pra ele A pouco prazo Quatro Certo De cor preta Sem cabelo Ele tratou dele Noventa Dias Pouco novo Aham Deu quatorze Arromba e meia Aí eu percebi O meu porco Eu matei ele ontem Eu vim de dinheiro Mas essa capaz Essa porra Que eu tinha que eu tive aqui Ela não tava castrada E agora já tá gordo Eu falei não Ela não tá gorda não Mas ela tá de meio engorda Porque o papai Foi engordador do capaz Aham Ele engordava um capaz Até Coitado Ele não aguentar Levantar mais É mesmo Porque engorda O porco engorda muito o porco O pessoal antigamente Sempre era assim nesse bicho O pessoal mais velho Eles engordavam pouco Mas hoje em dia Capaz pra ele Se não desse um papo de tronchinho Não Não Eu me vi não Tava mago Verdade Um dia desse A esposa do rapaz Esteve aqui Que o capaz Você viu aqui Tava aqui Até chamou a menina dela Pra mim Tirar o retrato dele Certo Aí pro seguinte Meu avô Falava com nós O capaz De um papo de tronchinho E esse aí Vai dar um papo de tronchinho Até deram um pedaço De um tronchinho Dessa altura Mas olha O que você acabou de falar Tá desse tamanho aí Tá bom Já tá gorda Mata aqui Mata é a verdade Antigamente A mamãe por exemplo Ela não gostava Que o papai Matasse capaz Mago de jeito nenhum Já que dava Molação pra arrumar E aquilo não dava gordura E a gordura é pouca mesmo Então Mas papai Tinha muito porco Que gostava Que a muito Aquilo acabava engordando Até Ficar gordão Eu por exemplo Eu vi Meu avô Papai Mas mamãe Contou muito Eu cheguei a ver Lá no dolar Uma galinha Furando o porco Assim Fazia aqueles buracos Assim Do coitado do capaz E ele ficava quieto O rapaz É mesmo Mas meus irmãos Fomos lá pra uma terra Que o papai pediu Pra nós ver Aí chegou lá O velho Mostrou a terra Mostra aqui E o galinha Fomos nos capaz A gente foi Uns dez capaz Ali no chiqueiro Certo Aí o capaz Deitado Coitado Não aguentando As galinhas Pelicando E os meus irmãos Fomos Fomos lá Assim Mamãe Conta a casa Para o galinha Comer capaz E ela está Comendo Aí o velho Falando com nós Dizendo Que o toitinho O porco Não sente dor Não Não sangra também A gordura Pura Mordura pura Porque ali O porco muito gordo Ele tem dificuldade Para levantar Aí a galinha Está pelicando Ele não importa Ele faz Um buraco Assim Aí eu falei Eu falei Por que o senhor Não mata as capaz Eu falei Não meu filho Eu vou vender Mas tem uns no meio Que não está Muito gordo Que não estava Muito gordo Estava igual Essa capaz Então eu estava Gordo 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 E eu tratava Jogava o milho Com o pai Com o pai Os daqui seu também Só no fubá Só na base do fubá Só na base do fubá Não tem que concentrar Tem nada Exatamente Eu era Menino Quando casou Uma irmã Minha Papai comprou Um capaz Do homem Mago Falou Com o homem Eu quero um capaz Mago Para dar cara O papai Chegou Um porco Para dar cara Aí eu cheguei lá O senhor De idade Ele falou Comigo Eu sou menino Seu pai Mandou falar Que é um porco Magro Aqui tem um capaz Mas eu estava Quase Igual Naquela capaz Mais de um Puxão De capaz A água Passava Dentro De chiqueira Dele Assim Gordo Que eu não Enxergava Nada Rapaz E ele Desmo Desmo O milho Também Não Vinha com Malagmin Espejava Espejava Que jogava Eu tive uma fazenda Lá no conselheiro Pena Fui duas vezes Com os amigos Uma vez Foi buscar Boa Eu vim Para buscar Capado Esse menino Foi embora Para Tocantins Está muito rico Vamos lá O homem A fazenda dele É muito rico Para você ter uma ideia A fazenda dele É seis mil Alqueiro de terra Seis mil Alqueiro Muito rico E a padaria dele Visitaram os companheiros Rapaz da fazenda Lá Três Cada um Uma carroça de bolo Cheio de mil Entravam Espejava Aquele A dele Fiquei A mão É um mangueiro Um grande Daquilo Aí ele falou Com as caras Eu quero vender Um carro de pouco Tem uns pouco Aí ele está pesado Aí eu vou tirar Os capazes Que ele arrumou Para ele Foi 40 capazes Encheu o caminhão Mas ele não Gostava levantar Não estava Gordo Mais gordo Gordo De verda As caras Estão por assim De milho Como é que você Espera Engordar Nisso É um bobo Não tem condições De esperar Muito Milho Mas que corria milho Para a razão Para você dar uma ideia Ele é um fazendeiro Um excelente fazendeiro Pecuária E produção de porco Tudo enquanto há Tudo enquanto há Ele mostrou Quando eu voltei lá Voltei junto com o padeiro Foi buscar boi Aí nós dormimos lá Aí ele mostrou Nós de manhã Uma truja Com 12 mil Saco de arroz Dentro da truja Foi muito grande Tinha um filho dele Caçula Ele tinha 6 filhos Mulher Contou nós Tinha uma sorteira E tinha um rapaz Que se casava Morava Era prefeito Do conselheiro Pena Cé Ele montava Ele era 11 quilômetros De cada fazenda Ele montava cavalo Lá todo dia Vinha amanhecer um dia Cada fazenda Para ajudar a tirar o leite Todo dia Prefeito Da cidade Ele montava cavalo Lá na casa dele E vinha Para ajudar a tirar o leite Todo dia Todo dia Aí ele ainda falou Com o meu amigo Com o padre Esse menino casou Ele me ajudava Hoje ele é prefeito Lá da conselheira Ele vem cá Ajudar a tirar o leite Todo dia Vem cá Ajudar a tirar o leite Aí eu ainda falei No caminho Falando com o rapaz Que nós fomos juntos Falei Como é que um homem Consegue ficar rico De aquele jeito O homem Sempre Rapaz Humilde Aí eu passei Esse vídeo Isso vem De pai para filho Pai deixa para o filho O avô Dava um cabo E aí quando Fica uma situação Dessa O homem Tinha muita coisa Mas agora Aí eu fui inteiro O chiqueiro Para pegar os capazes Eu entrei também Para ver Rapaz tinha capazes Para todos Os quinhentos Pocos Dentro do chiqueiro É mesmo? É Guardado Não tinha Diz que encontrei mamãe Falei mamãe Ela fazendo onde eu fui Eles me debulham Para por Espejam O espelho O corvo Passava um corvo Grande do chiqueiro E os poucos Engordam Eu falei Eu vou Que sua avô Fazia assim também Capava Sem pouco Que só estava Lá numa grota Ele ia lá Para ver Eles Dois 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 Dias Ele ia lá Para ver E o mim Ficava lá E jogava A mim Para eles Comia A mim Com o pai Engordava Engordava Que beleza Exatamente Isso aí é qualquer raça De porco Que engorda Assim ou não? Assim Sem com milho Só Dentro do Porco caipira Tem um porco Que não engorda Eu conheci É Porque o porco caipira Aqui no Brasil É seis raças De porco caipira Que tem aqui Seis raças Você sabe os nomes das raças? Sei E o porco Que não engorda Ele lisa Só fica desse tipo aqui Ele não engorda De jeito nenhum A unha dele aqui É fechada Igual o pé de burro Ah pé de burro Ah já ouvi falar nele Ele não engorda muito não? Não, não Eu acabei de ouvir De Santo Antônio Um amigo meu Me cercou Num caminho Falei assim Vem cá Ele me deu um gachaça bonito Aí eu peguei no carro Fui lá Vem um gachaça Jeitoso Eu gostava de porco Ligo assim É fácil Peguei por isso Fiquei E o papai Fui lá Olhou O papai conhecia Porco Um porco bonito Esse bicho Um dia Ele cortou Porra de novo Porra assim Vem cá Meu filho Esse porco Não engorda não Falei Papai Tá doido Um porco bonito De gostar E o papai Gigante Falei Tem caso de burro Vem cá Deixa eu te mostrar A unha dele é fechada A unha dele é fechada Fechada Aí eu olhei É Mas em galinha É mesmo Aí capé Ele tinha um amigo meu Que ele estava fazendo Com o Rosa lá Mas ele já morreu Era dele Nós dois negociavam muito E chegou lá E falou Aqui vem Um copo Tem um gachaça Aqui Vem que eu vou te vender Ele falou Ah Falei Quantas gachaças Falei Mil Falei Não Eu vou te dar Sete cento Eu falei Não Eu vou te dar Aí me deu Nove cento Do pouco Só na hora Também Mas ele tomou Comigo Para esse bicho E o povo não engorda Não O senhor está engordando E ninguém quer engordar De jeito nenhum Aí eu contei Na história Eu falei Mas como é que você não Falou comigo Falei Depois eu comprei Sem saber Também E carneza bastante Carne Não Tem um xinxin Sim Ah tá Mas igual Esses daqui Não engorda Não Engorda Não Agora tem um outro A unha dele é desse tamanho Ele pisa Ele levanta Para cima Assim O nome da raça Sabe não Sei Morda Rapaz Eu comprei uma porca Da Imbapuranga O pai Vinha do Dom Carvalho Parei lá Aí Com calor Põe uma Coca-Cola E largou um carro Assim Desfile de Arrula Um cento e dez Lá embora Aí de lá Dois mulheres lavando roupa E tinha uma porca bonita Lá com a leitona Eu falei Eu cheguei lá para vir Eu disse Gosta Tudo peladinho Falei Dora Você quer vender Esse inventão não? Ela pegou e falou Comigo assim Eu quero vender É para me comprar Uma máquina De costura Dentro da porca Da Imbapuranga De caralho Ela falou Gostei de ver Eu não quero fiado não Falei Pô, se a senhora está certo Se a senhora não tem nem porca Nem máquina Verdade Quanto é então? É dez Falei Eu só quero a porca Eu falei Então Eu sei que Até nem sei Quanto tem mais não Eu comprei aqui tudo dentro Falei Eu vou pagar a senhora Para depois pegar isso A senhora não me conhece Eu voltei lá Porque eu estava de jipe Com meu saco Lá Vim por isso Cheguei em casa Que eu fui soltar o leitão Que eu fui reparar A porca Que aquela unha Rapaz Desse tamanho Que tem empinado Para cima Falei Ai, ai, ai Essa porca é aguada Por isso que não engorda Ele diz Falei Mamãe Vem que a pessoa vê Comprou uma porca aguada Mamãe Sem ver Aí ela riu Falou Bobo Isso não é aguada não Isso é a qualidade do porco A raça Engorda Que você precisa de ver Babai chegou Fui mostrar Vê esse bicho Engorda Meu filho Onde é que você arrumou? Falei lá numa porca Aham Mas eu deixei ela Dar mais uma aqui E depois eu capei ela Mas engordou Agora essa daí Está engordando É mesmo? Boa demais Para ter que engordar Boa demais Boa demais Que nem o senhor Que nem o senhor Que é canastra Que é canastra Que é canastra Qual que é o outro bão? Tem o piripitinga Que eles falam? Piripitinga Ele é arco Ah tá Aí fica grande Da perna comprida Pelado Engorda demais Engorda demais Tem o mundi Também engorda Tem o piau Ele é pequeno Do tamanho Que isso assim Aham Eu te falei Olha ele é desse tamanho Pequeninho Engorda Engorda demais E dá conta Tem o manteiga Ele é desse tamanho Também É branco Branco Engorda Que o cordeiro Racha tudo É mesmo E a caipira também Caipira também Eu vi Já há muito tempo Que eu não vi Lá no São João Tem um rapaz Que gosta de porco Falei Bem classe Mas porco tá pouco Vem cá pra você ver Mas tem uma capada Gordo Falei Rapaz Você não tem Os leitores Nessa porca Eu não ia te comprar Falei Muito tempo Que eu não vi Eu se vi Tem um amarrão Ele é meu amigo Aham É chamado manteiga Ele fica nesse tamanho Assim Ela é branca Branco Mas ele engorda Engorda Bom demais pra engordar Tem o caruncho Caruncho É caruncho Já ouvi falar É bom também É esse Tem o focinho Custinho É Engorda demais Fica nesse tamanho Nesse tamanho Assim E tem o Caturrinha Caturrinha Eu vou comprar um dia Dez A Santa Antônia A porca Quase que é um desses Aqui Das três Tamanho Da porca Esse é pequenininho O focinho É desse tamanho O rabinho Desse é desse tamanho Também Tu pequenininho É Mas engorda Deve ser da invocada Deve ser um mini porca Mas é bonitinho Vai dar conta Eu moria Eu moria na piedade Morava ali em cima Aí tinha um menino Lá que tu não conversa Tem uma picadeira Ninguém tinha picadeira Aí levava pra ele morrer pra mim Aí um dia eu cheguei Quando ele tava morrendo Domingo Eu fui lá no chiquinha dele Amarrando aquela raça Mais bonitinha Chamava Amis Falei Amis Quer ver essa amarrã Não dá uma venda não Se você é da mulher Eu não gosto desse tanque Isso é pequeno Isso não presta Não sei o que Eu cheguei em casa A mamãe viu Onde é que você roubou Foi a mãe na verdade Eu vou te comprar Ela falei Não pode ficar com ela Pra senhora Rapaz Ela pariu Quatro leitões Que que esse tamanhozinho Que gordinho Gordinho Bonitinho Agora lá no Santa Antônia Eu descobri Tem uma senhora lá Que tem Um amigo É difícil de encontrar Nesse vídeo É difícil Ainda mais na região Fica difícil Pra fora Um amigo meu lá no Santa Rita O rapaz foi lá E comprou uma marranha Depois deu ele Dez tamanhos Chegou lá Ele vai me mostrar Com o feitãozinho Eu achei que bonito demais Falei Antônio Onde é que sou eu vou isso Esse vídeo é um amigo meu Que comprou lá no Santa Antônio Trouxe pra mim Falei Engraçado Eu vou comprar também É bonitinho Mas bonitinho Quando despesa muito Ah Isso dá quatro arrumas Depois de golo Quatro arrumas Pesou demais Mas engorda Bom pra engordar Só as raças Bonitinho demais Caipira Que inclusive Eu tinha uma revista Que o tornou de Viçosa E ela tinha Essas raças de povo Lê Viçosa Que diz que tem Um negócio lá Que tem bastante raça E pouco diferente Já foi lá Já fui opção de ver Bom demais É muito bom Lá Tem tudo que você quer Qualquer um entra lá Entra, entra Visita Pra você ter uma ideia Escola agrícola No mês de julho Lá é a semana do agricultor É o mês todinho de festa Pode ir direto Qualquer um Pode qualquer um É mesmo Você tem cama de graça Só você tem que levar Um cartão do produtor Como você é produtor Produtor Rural Lá tem tudo que você quer Lá tem tudo que você quer Lá tem de animal Boi, porco, cavalo Que mês que é? Julho Julho É chamada Semana do agricultor 30 dias de festa Na Emissora Que é esse E lá tem um menino Meu amigo Que é formado lá Dia a dia Você chamou pra ir lá Falei Lá tem Eu não quero não Meus porcos tá bom Eu vou comprar Pouco caro Pra misturar Meus porcos Nada Eu disse Mas lá tem o canachão Falei Que tá Eu já fui lá Eu vi Porém Inclusive Eu busquei um cachaça Na ocasião É Preciso mesmo De comprar E fui lá E comprei E busquei Cheguei Depois eu vendia Cresceu demais Ficou um trem bruto De coisa Estava escanderando Minhas porcas Aí eu vendia Pra um amigo Ele castrou Ele engordou ele E eu deixei Esquadro Uma ranfinha dele Ficou porca Boa Rapaz Ficou uma porca Desta Grande Eu dei uma leitura E lá tudo é puro Né? Raça pura Lá tudo é puro Lá tudo é puro Matéria de porco De granja Ah tem de granja Galinha Tem de tudo Tem de tudo É escola agrícola Tem de tudo E um tal de orelha de colher É bom também? É isso aqui Ah esse daí é orelha de colher Isso é orelha de colher Exatamente Ah tá É isso que é orelha de colher Aí como é que é Esse daí então O canastrão é esse aqui Né? Esse produtor E essa É Esses aí Um rapaz meu amigo Que me deu um porco Leitão Eu falei Onde é que tem um leitão Orelha de colher Que eu quero Eu tava lá na roça Chegou lá Com um leitãozinho Dendo uma bolsa Na bolsa De moto Arrumei o leitãozinho Lá pra você E me pô Eu não sei se você vai gostar Da colher Ele é de quanto preto Eu falei Não é problema não Foi muito tempo Eu arrumei Põe ele pra todo lado E aí Chegou ele Ficou Isso daí É descendente dele Tem duas marrãs ali Que é Orelha de colher Porca ali também Ela em cima Gora muito Gora muito Eu era menino Papai chegou em casa Com um leitão Um gacarupo Pô Orelha Comprou um leitão Para tirar a raça dele É orelha de colher Agora ele tirou O saco A mamãe Ficou bobo Esse porco É aleijado Deixando de ser bobo Onde é que você já viu O porco com a orelha Dizendo-me Não tem ideia Não, mulher É raça Não, isso é aleijado Eu nunca vi isso não Mas nada Ficou lá É a raça mesmo É a raça mesmo Rendeu Esse aí tá tudo castrado Né? Esses daqui Estão todos castrados Essas mais 90 Com quantos dias de castrado Já? Isso tem 30 dias O castrado Só 30? É 30 dias E a mais velha É 60 dias Amanhã Amanhã é 60 dias É Esses caras não estão castrados Esses caras não estão castrados Esses caras não estão castrados Tem algum desses aqui Já está vendido ou não? Tem Qual que está vendido aí? O mais pequeno Aquele que está no meio Ah, está no meio lá Um pequeno É, tem pequeno esse Está vendido E a quantos que está o quilo hoje 20 reais 20 reais o quilo, né? 20 reais o quilo, né? Só um marran As helada é marran É, tem mais duas lá em cima Estão todas prenhas Está todas prenhas aí? Eu vou trazer as pra cá Pra ficar tudo junto aqui Deu um cachaçinho novo Vou trazer ele pra cá Ah, tá Pra ficar junto aqui Eu não quero... Essas aí é a orelha de colher Ou o canastrão? É a orelha de colher Orelha de colher também Tem duas aqui Aquelas duas de lá A mãe dessas é canastrão Você vai ver ela lá Está com mais de 200 quilos de peso É mesmo? Ela está até com o siltinho novo lá Grandona, grandona mesmo Grande É, exatamente O siltinho dela já é filho Aquele pouco de lá Ah, tá Está lá em cima lá Aham Tem mais dois Tem mais um cachaçinho novo É irmão da casa de lá Que é filho da porta grande Eu estou deixando ela Como reprodutora Pra ver se... Porque senão A gente vai pra comprar Aham Sai pra comprar Da onde teve um rapaz aqui Me contando Sim, eu comprei duas marran Assim, assim, assim Canastra Prenda e chovei Aí pegou o celular Ele mostrou Eu falei Ele não é não, meu irmão O seu irmão Mostrou comigo Que é Eu falei Por exemplo, ele não A dele é pintada Dessa Com orelha Dessa Orelha grande Eu falei Esses porcos Quatro por quatro Eles dão até 500 quilos de peso Aham Se for raça pura Cresce muito Eu castei um cachaça Lá no Santa Bapa Eu te contei Aham Com 400 quilos de peso 400 quilos de peso É, muito peso Ah, não tem bonito Só você vê Mas eu acho que o toichinho Isso aqui do toichinho Só Não guarda não É carne É carne Dá aqui Dá um pianudo Dessa cruz Aham Se cruzar raça com raça Tem que ser pura, né Cresce pura E hoje em dia Tá muito difícil Encontrar porcos de raça pura Ainda mais caipira Não encontra Não encontra nada Não, caipira é difícil Exatamente Eles tão cruzando demais Demais Aí tá virando Tipo assim O cara chega Outro dia mesmo Fomos ir lá em casa Eu tava falando Falando Eu comprei um porquinho Caipira Fulano já falou comigo Que era caipira Eu fui engordei ele Nem gordura direito Não deu Só deu Tipo assim Parecia ser caipira Mas não era caipira nada Era mistura de Entrapalha ele Aí ela até tava me perguntando Aonde que tinha Falei Nós tá fazendo uns vídeos Lá no Cebide Pode ir lá Que lá encontra Lá caipira puro Mesmo Se quiser gordura É Engorda Dá gordura demais Tô falando com vocês Pessoal Porque eu já comprei Dele aqui um leitãozinho Já Mas o tanto de gordura Que deu Nossa Não precisa de comprar Óleo não No Cebide Exatamente Aqui na região De Caratinga Hoje Ninguém Precisa criar Porco branco Pra vender Pra salguinha Não Não vende não Hoje tem a frical Tem a frigo leste Aham Porque ele é bom Morrendo de bom Aí o açougueiro Compra a pizza Difícil E o preço também Nesse bicho O preço é muito Mais barato Mais barato Tem um menino Que foi açougueiro Na piedade O cindorzinho Se você conhece Conhece mais Ele agora Pra comprar terra Não vai mexer Com açougueiro Mais não Vai não Já fechou Tem muitos dias É né É Porque o menino Ligou o dinheiro Na piedade De pressa Esse menino Tomou 16 anos Na piedade Com açougueiro Ele tem um Um patrimônio Para comprar A terra dele Ele pode comprar Uma fazenda Para os 10 milhões E o padre Pode não pode Ele vai mexer com boi Vai mexer com boi Gosto de boi Mas aí um dia Eu ia pra cidade E o menino Estava entregando Lá o capadinho Duas manas de capadinho Aí como eu tinha Feito de civis Você viu O capadinho Que ele entregou Deu 100 quilos Ele desossou Ele deu 80 quilos De carne 80 quilos De carne O pouco deles Desse pessoal Desse senhoria É bom Aquilo eles fazem Ele dar 100 quilos É com 90 dias de vida Ele tá novinho Que ele tem a carne Purinho Lombo Desse dessa costura Senhor Agora você criou Um pouco branco Da bunda fina Que não tem carne Só quem ele compra Aquele dia Não compra não Falei com o menino Falei Com esses dois frigoritos Que tá atendendo A região aqui agora Preciso mexer com um pouco Branco aqui Na região Não tem jeito nenhum Não O deles é bom E é barato 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 O pouco deles é carne Pura Pura mesmo É carne pura Eles fazem Que crescer Eu já fiz Eu morava ali em cima Eu comprei duas porcas brancas Um amigo meu Cheguei lá no Barro das Graças Pôs Esse bicho Eu vou matar essas porcas Eu lembrei de você Que ontem Eu falei com a minha mulher Não tem 100 em prazo Que lá no Cebicho Vim nessa porca Não matar elas Duas porcas brancas Bonitas Grandes As tinhas 20 arroba cada uma Na hora de parir Rapaz Ele comprou aqui pra matar Eu disse Comprar esse bicho Eu tive a dar porcê Do preço que eu comprei Comprei dele as porcas As duas Escapou 40 leitão Mas não tem bonitinho Que só você vê 20 leitão cada um Agora tem que tratar Antes um veterinário O cara Acho que me chamava José Só que tava de Zezinho Falei assim Eu tenho as porcas Com o leitão Assim, assim Como é que trata? Ele falou assim Você quer tratar direito? Falei Quero Aí ele escreveu lá E me entregou Falei um cara Desses três bicho Você compra de mim Aqui E um cara Você compra fora Falei assim Mas eles vão crescer Se for bom Eles vão crescer Pois ultimamente Foram em casa Vias Eles cresceu 900 gramas Por dia 900 gramas Por dia Cresceu Demais Uma questão doideira Lá com a Tamporã Nada Você vender Que sobrou O precinho Só sobrou isso O alimento dele é caro Caro demais Se você for tratar bem O alimento é caro É caro sim Um dia eu vendei Ele falou comigo Você veio Não acha que Você foi com caipira não Foi com branco Você veio Como um quilo só Falei Exatamente Ele tá preso Se você der um quilo Ele come Se você não der nada Ele não come nada Quanto mais Como mais engorda Mais engorda Exato Porque o animal Tá preso Ele come o que você der Tá preso Coitado Mas se você der muito Ele come muito Não tem nada de comer Esses porquinhos Que você tá vendo O dia desse Eu dou as comidas molhadas Aí eu pesei a comida dele São quilos E comeu de uma vez Né E se puder Só as comem Fica aí Come, come demais Não, mas se você pôr muito Verdade Aí eles come muito Sim Então o porco branco É bom Afinal de contas Hoje aqui no nosso país Tem no Brasil Quarenta e seis raças De porco estrangeiro Tudo é pouco de carne Tudo é pouco Que não engorda Mas eles Eles pôr comem Eles vivem Mas se dá muito Eles comem muito E comem muito mesmo Eu tive uma fazenda Pra cá de Viçosa Fazenda Maçangã 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 é o nome De uma cachaça Que eles fazem lá Aham Tradição de pai pra filha Muitos anos Muitos anos E o homem lá Cria uns porco Aí o menino dele Fica um amigo Aqui no Caratinha Ele era veterinário Ele falou Sim Vai lá em casa Que eu vou te dar Um leitão Papai me Me deu uns porco E os porco Do papai é bom Aí eu Não tenho alguma Uma coma Do menino Vamos lá Buscar o leitão O leitão Estava com Quarenta dígues de vida Já estava desmamado E com quarenta quilos De peso Aí ele falou Sim Trave o velho Assim, assim, assim Falei Ai, ai, ai O que que eu fui arrumar Tratei Quando ele enterou Seis meses Ele tinha Duzentos quilos de peso Aí as minhas portas Não serviam pra cruzar E pronto Eu vendia Pro papai Que gostava Era duroca Duroca O duroca O duroca é o marrom Ele é tipo Amarelão É meio marrom Escuro, né Aqui lá É bom, Carrasso? É bom Porém Estão usando hoje O reprodutor Só As matrizes As não da leite As não da leite As não da leite As criam 20 dias seco Aí eles estão usando O reprodutor Pra cruzar Com as outras As outras porra Ah tá Aí os filhotes Saem bons Muito bons E o sexo O sexo que eu comprei Lá no Papo Ele é bom Também É Fica grandão Mas porém Esse é brabo É mesmo Nosso Deus O menino Ele é preto E ele tem uma faixa branca Aqui A mão aqui É branca Dessa Ah tá Desse eu já vi No meio Da É Que fica grandão Fica grande E esse É pior Que o branco Que dá um tochinho Dessa altura A carne dele É vermelhinha Mas esse é brabo Esse já criou Também que já Não? Já Já A fêmea Por exemplo Brabo demais Quando tá parindo Pra você chegar perto dela É difícil Eu comprei uma porca Marran nova E ela De duas crianças Eu vendia Menina Ela acostumou comigo Quando ela tava parindo Chegar perto dela Era difícil pra chegar Ela vinha pra me morder Eu não corria dela Mas é que era difícil mesmo Se um leitãozinho gritasse Acabou Arrasou o mundo Arrasou o mundo Aí eu acabei com o filho Falei Ah, você é brabo Brabo demais Brabo demais Exatamente É E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Pro nosso canal Espero que vocês tenham gostado Pessoal Se vocês gostaram Se inscreve Ativa o sininho E deixa aquele forte like Pra tá fortificando ainda mais O nosso canal Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Fui